Diretora-Geral Prestação Saúde, Odete Viegas da Silva, a tua informação, lhe a conferência da imprensa, em isolamento, Veracruz, segunda-semana. Odete explica, a tua dados, em recolha, a rua, 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 a Carta, dia 12 de setembro, dia 13 de setembro. E passageiros, 168 pessoas, 168, 166, submete-se à carantina, facilidade de governo. Não estamos em rua, autocarantina. E os cidadãos, o Cidadão é o seguinte. E os cidadãos que foram realizados no mínimo de cada ano, incluindo adepositivos. 30 pessoas estão em casa com a carantina, o dia 12, 1º dia, o dia 12. Obrigado.